Solo Belo Horizonte, o Papapá, Guf, Mike e Vitor. Poderia informar se já tem autorização do plano para toque arremetido em Ponte Nova e posteriormente juiz de fora? Hora e cinquenta? Uma hora e cinquenta o tempo de rua. Zero, um, cinco, zero, uma hora e cinquenta. Zero, uma cinquenta para verificar se o método do transporte de metade em Ponte Nova Zero, um, um, quatro, quatro, quatro... ...leito para lá e do zero... ...direita agora na pista, três ou lá... ...como pro eo-terral, 1,243, um, quatro, 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 quatro... ...muito no zero, quatro, 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 quatro... Transponde a 0223, com a torre 1180... Poderia confirmar o controle é 1, 2, 9, 4? Copiou. Não copiou? Negativo. Qualquer mesmo? As coisas tem que ter. Confirme o transponde para o Golf McVitor, por gentileza. 0223, grato. Beleza. Livre acionamento para o McVitor.